Música Iniciando mais um vídeo para o canal Vlog Eduarda e Alexia Vamos conhecer esse paraíso com a participação dela Oi gente, hoje estamos aqui na cachoeira da usina da fumar Vamos conhecer! Perfeitamente, Maria Alex! Vamos conhecer! Que maravilha, filha! Olha! O espetáculo da natureza! Que maravilha, hein? Olha, olha que espetáculo! Glória a Deus! Aqui, olha! Muito bom, tá? Muito bom! Para a gente poder conhecer os lugares assim Que maravilha, né filha? Mais uma aventura? Em Lula Dora! Olha, espetáculo! E glória a Deus! Muita água! A natureza aqui, olha! Olha que linda é! Verdadeiro espetáculo da natureza! Que delícia é! Lindo cenário aqui, olha! Lindo cenário aqui, olha! Bastante árvore! Verde! Né Maria Alex? Muito bom! E glória a Deus! O sol tá logo ali, olha! Marcando a sua presença! Glória a Deus! Que delícia é! Realmente um espetáculo da natureza! E glória a Deus! Muito bom, tá? A gente poder conhecer um lugar assim! Que é alto, olha! Cachoeira Usina da Fumaça, Zona Rural de Muriaé! Que maravilha! E glória a Deus, hein? Olha! É muita água! Olha que delícia! Esse é um espetáculo da natureza, velho! Muito bom a gente poder conhecer e apreciar a beleza da natureza! Deus é maravilhoso! Ai! Maravilha! Que cenário muito bonito! Uma vista realmente panorâmica! Que delícia! Chega até aqui, olha! Chega até aqui, olha! Vai lá embaixo a água! Olha! Maravilha, tá? A natureza! Aí, Maria Alex! Pode esquentar aqui! Pode esquentar aqui! É muita água! É muita água! Olha só! Vai lá embaixo! É uma caída bonita! Maravilha! Realmente é uma maravilha! É uma taxa asilares que vem aqui! É uma taxa! É uma taxa! É uma taxa! É uma taxa! Era importante é uma taxa! É uma taxa! E é uma taxa! A gente pode... Realmente tudo bonito, né, Maria Alex? Glória a Deus por isso. A gente pode finalizar o vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho e tiram todos bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Maria Alex. Até o próximo vídeo, filha, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!